Põe a mesinha no meio, vai ficar bonito. Muito grande, corta no meio. Que grande, senhor, seria uma menor? Olha a casca. A casca tá aqui atrás, pro senhor não se... Tchau, pai! Tira bem a casca que é pra não ficar amargo. Aí corta o meio, aí tá bom. Vou ficar pouquinho. Dá uns biquinhos, vamos ver. Cadê os biquinhos? Maria com melona. Aí as marias fomeadas. Esse é bom porque ele quer docinho, ele quer mais doce. Hummm, ele é mesmo, hein? Hummm. Esse é do bom, hein? É que primeiro, senhor... Opa! Dá uma bainha. O sorcídio? Hum. Outra vez que o senhor foi pegar a mamãe. Quer um pouquinho? Não. Já tomei café. Se levar pro homem vê lá, o homem que sai a cadeirinha. O quê? Pra ele ver aqui que eu tô filmando. Ele veio aqui que eu tô filmando. Tá quebrado! Hum? E o copinho tá quebrado. Pega o outro. Esse copinho é muito fraquinho. Aqui, ali. Relou, quebrou. Vou trazer a Giovanna pra brincar com vocês aí. Giovanna. Minha natinha. Tem a idade da... De mim? Nayara. De mim? Da Nayara. Quem é Nayara? Nayara ou não? Como é que chama? De Honarda? É. A minha mãe? Ela tem quatro aninhos. De Honarda. Quando eu saí de lá, ela falou assim, ó. Não esquece de dar uma cadeirinha pra Júlia, hein? Ela falou. Eu tava carregando lá, ela falou assim, vô, vai dar pra quem? Eu falei, pô, pros meninos, pô, Nayara, lá, lá. Aí ela falou assim, não esquece de dar uma pra Júlia, hein? Ela me conhece a Júlia? É, você não falava aqui, ó. Ô, Giovanna. Ela viu lá. Lembra que eu filmava, você falava? Júlia, você não quer essa cadeirinha azul, a laranja, a vermelha ou essa aqui, a roxa? A Júlia vai dar uma meidinha pra mim, né, Júlia? É, ela vai trazer a do menino lá pra você, a sua mãe. Ela foi buscar lá, na Eduardo. Agora. Do Leo. Ui! Eita! Agora fala aí, que agora vai gravar. Oi, Giovanna. Fala, nós estamos na cadeirinha aqui, como é que é? Oi, Giovanna. Oi, Giovanna. Brincar com a gente. No piquenique. No piquenique com a Júlia, comigo, com a Alice, com a Ilá, com o Leozinho, com o Zequiel. Aí. Oi, Guarquinho. Oi, Giovanna. Próxima vez que você vai assistir de vir aqui, você vem brincar com a gente. É isso mesmo. Fala, traz a... Tchau, Giovanna. Oi, Giovanna. E tchau, Giovanna. Tchau. Vem da próxima vez que você vai assistir. Tá bom. Agora deixa eu nascer do piquenique, tá? Eu levo as duas pra mim. Eu fico azul. Essa aqui. A Júlia quer ficar com azul. A Aline quer ficar com laranja. E essas duas, o senhor já falou que é doer quinquedinho. Isso, essas duas aí. E a mesinha. Eu vou pegar a mesinha lá também e deixar. Olha, Renan, mostra pra ver. Essa aqui que eu tô sentada. É amarelinha? Essa daqui é a da Aline. Não. Essa é a dos dois meninos. Não, tive uma ideia melhor. Vamos substituir essa. Essa daí é a Renan. Não, vamos substituir essa por essa. Essa aqui fica com a Aline. Deixa as duas da cor só pros dois. Não, a Aline que é a cor da mesa também. É amarelinha da Ionar. E essa aqui da Ionar. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.